Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito inédita aqui, a primeira vez na minha vida que eu faço isso, que é responder comentários de hate, de ódio aí no YouTube. E, pô, sempre foi meu sonho fazer isso, pra eu me sentir um verdadeiro YouTuber, mas eu nunca tinha sofrido hate, e eu acho que isso é uma coisa boa, né? Mas, nessa prova da IPK, ela acabou gerando muitas opiniões diferentes aí, e eu vim a sofrer alguns hates, e, pô, William, por que você tá com essa cara assim? Pô, de fato, é algo inédito, tá? E eu vim aqui responder alguns comentários e entrar nessa onda aí, tá? Ah, William, por que? Você deixou subir pra cabeça aí, entraram na sua mente? Gente, talvez sim, né? Talvez sim, eu me senti um pouco incomodado, porque eu sou uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, mas isso aí nem sempre acontece. Mas eu expus a minha opinião aqui sobre o gabarito da prova, sobre a banca, né? A banca da IPK, e, assim, e algumas pessoas não gostaram, né? Porque, principalmente por causa das duas questões que eu mencionei, que eram de função composta, né? E tinham que substituir o domínio, né? De X, por X mais 1, por X menos 1, mas muita gente pautou apenas nesse comentário que eu fiz, e esqueceu de outras coisas que eu falei sobre a prova de português e a prova de inglês também, tá? E vamos lá, vamos responder esses comentários aí. Eu achei muito bacana aqui, vou fazer isso. É, eu sei que não é o principal conteúdo aqui que a gente tem no canal, mas, pô, hoje é sexta-feira, então vamos dar uma diferenciada aí no conteúdo de hoje. Eu, me passaram, né, essa demanda aqui. Falaram, pô, Willian, você sofreu rating pra caramba, né? E aí eu fui abrir o canal da Alcatel, eu nem sei se eu posso compartilhar essas informações aqui pra vocês, mas eu vou compartilhar. Aqui, ó, eu falei que ridículo, gabarito oficial. E aí tiveram muitos comentários, como vocês podem ver aqui, 79 comentários. E do ladinho tem o número de likes, né? Então, assim, pô, 325 likes e 5 dislikes apenas. E a galera falou que eu sofri hate, eu falei, pô, mas hate por quê? A galera tá curtindo pra caramba. Só que aí eu fui ver os comentários, e realmente muitos comentários falando dessa questão. Alguns falando que, pô, cabe ação judicial, porque se não tem no edital é fraude, né? É, o cara falou, acertou a 31 e tudo mais. Aí, pô, o Ederson falou aqui, ó, é uma tremenda falta de ética um professor chamar a banca de ridícula, né? Pô, eu não acho que é uma falta de ética. Opa. Eu não acho que é uma falta de ética. Até porque eu trabalho com alunos que estão fazendo a prova, né? Então, mas se você acha isso também, você tá no seu direito. O Matheus falou o seguinte, ó, que decepção. Qualquer um consegue realizar a 28. Sim, as duas questões eram fáceis. Eu acho que a 21, 8 e a 34, né? Não, 34 não. Mas a 28 e a 24, eu acho. As duas questões eram fáceis, mas a questão não é se é fácil ou difícil, né? É muito fácil mesmo. Eu achei uma das questões mais fáceis da prova. Tanto é que se você ver meu vídeo de resolução, né? Minha live aqui, pô, você vai ver que eu resolvi ela muito rápido. Mas é apenas minha indignação mesmo por ter que substituir o domínio de x por x menos 1, né? Não é uma substituição de valor numérico. Mas é muito, muito fácil mesmo. Eu sei que é fácil. Mas a parada não é essa, cara. A parada é que não tá previsto no edital essa matéria. Ah, mas tá em polinômios. Cara, não tá previsto. E outra coisa. Nunca foi cobrada uma questão dessa aqui na prova da IPCAR, sabe? Então é uma questão totalmente inédita de um assunto também que eu acho que deveria sim tá especificando que era função composta. Só isso, tá? Só isso. Olha lá, o Ângelo até falou aqui, ó. Independente de quem fez, o ponto é que o assunto fazia parte do edital. Então não fazia parte do edital. Então deveria ser anulada. Concordo, concordo. Mas ela não foi anulada. E vida que segue, né? Acontece. Vida que segue. Mas eu tive que vir aqui no YouTube expressar a minha opinião sobre o fato ocorrido, tá? Deixa eu só ajeitar a tela aqui. Agora foi. Ah, sacanagem da banca. Então algumas pessoas aí falando, sendo condizente aqui com o que eu falei. E outras pessoas falando aqui, ó. Pô, William, sempre fui fanzaço. Mas ficar chorando porque os seus alunos não conseguem substituir X por X menos 1? Meu Deus do céu. Aí é outra coisa. Isso aqui pega no meu calo. Porque é óbvio que os meus alunos conseguem fazer isso, pô. Óbvio, óbvio. Vários deles conseguiram fazer. Claro que não todos, né? Nem todos estão muito bem preparados. Acontece, né? Acontece. Tem gente que entra no último mês do cursinho e acha que vai conseguir fazer alguma coisa. Mas não é isso não, pelo amor de Deus. Pô, a maioria dos meus alunos não quiseram que anulasse essa questão porque eles acertaram. A gente até discutiu isso porque muitos alunos da Alcateia do Ensino, que tem chance de ser aprovado. Eu não vou falar que foram aprovados porque tem muitas coisas ainda para rolar. Eles acertaram, pô. A maioria dos meus alunos aqui, os meus alunos são super bem capacitados. E eles estão preparados para fazer uma questão dessa. Mas eu sei que mesmo eles estando preparados, a justiça é que, pô, não tivesse sido cobrada essa questão. Tá? Não falo aos meus alunos não, que aí eu fico maluco, né? Ai, ai, deixa eu ver aqui, ó. Sacanagem da banca. Não vamos esquecer que a prova é o Ensino Fundamental. Como um dos caras disse nos comentários. Isso aqui é muito bom. Esse aqui foi um dos melhores comentários que eu vi, ó. F de X e F de banana, qual que é a diferença? Função composta? Errei uma delas. E digo com toda propriedade, não era passível de anulação. Ok? Ok. Tá na bibliografia e é aula 2 de função de 1º e 2º grau em qualquer livro barra curso. Sempre gostei muito do Will. E opinião é uma coisa, mas julgar e chamar a banca composta de capacidade de incompetência é brincadeira. Tá? Pois eu tiro meu chapéu para essa banca e aplaudo porque finalmente, em muito tempo, tivemos uma prova digna. Pô. Eu gostei desse comentário aqui porque o cara embasou aqui e eu perdi tempo. Não, gastei meu tempo lendo esse comentário aqui e achei bacana a opinião, né? E respeitosa aqui. Pô, legal, cara. Legal. Obrigado pela sua opinião. E realmente, essa é a segunda aula aí de função mesmo. Quando eu ensino função... Gente, tem um curso completo meu, gravado aqui no YouTube, gratuito. E quando eu explico função, eu brinco ainda com F de arroz. Quem foi meu aluno sabe dessas brincadeiras que eu coloco. F de x é igual a x menos 1. Então, F de arroz é igual a arroz menos 1. Então, você pode substituir o x por qualquer domínio ali que a questão possa te propor. Essa é a substituição numérica de um polinômio. É o valor numérico de um polinômio. Então, quanto que é F de 5? É só você substituir o x por 5. Só que, pô, eu explico isso. É normal. Igual você colocou aqui no comentário. F de x e F de banana. É só substituir o x por banana. Muito bom. Provavelmente, você deve ter visto minhas aulas aqui, né, Richard? Mas, respondendo o seu comentário, eu ainda acho, sim, que ela deveria ser anulada. Porque ela se trata, sim, de função composta. Porque a gente substitui o x não por um valor numérico, como foi a justificativa da banca. E sim por um outro polinômio. Então, x menos 1 é só isso. Mas, eu entendo a sua opinião também. E eu entendo a opinião da banca. Só que eu discordo. Só que eu discordo. Eu acho que a banca, ela, né... Pô, confesso, tá? Posso ter dado uma exagerada ou outra ali e tal. Os professores são capacitados. São, velho. Os professores são muito bons. São professores que estão dando aula na IPK, na AFA. Então, óbvio que são professores bons, caramba. Óbvio que são. São uns super inteligentes. Mas, não devem ter lido o edital. Deixa eu ver o que mais aqui. Médico. Não tem nada a ver aqui. Gente, milhares de concursos. Mais poucos tem preparo. E quanto mais difícil, melhor a nota de corte. Tá. É. Tá. Que isso. Vê uns comentários que nada a ver. É... Pô, a banca quis dar uma de IME e tal. Beleza. Era pra ter anulado uma de inglês? É. Prova muito mal feita. Também achei a prova de inglês mal feita e tudo mais. O Samuel falando pra eu parar de chorar. Vou parar, tá, Samuel? Eu prometo. É. Não tem nenhuma de função composta. O choro é livre. Digo isso mesmo tendo errado uma das questões. Se você errou uma das questões e não acha que ela é de função composta, show de bola. Você tá no seu direito. Mas as duas questões eram fáceis, né? Então, se você errou é porque você não tava muito bem capacitado também, tá? Pô. Pô, tem que ouvir uma dessa, pô. Pô, as duas questões, se você sabia fazer elas, as duas questões são ridículas, velho. Perto da prova, são muito fáceis, né? Perto do que realmente é a prova. Se você não conseguiu fazer uma das duas, né? É porque você deve não ter conseguido nenhum mínimo aí em matemática, né? Mas talvez conseguiu também. Torço por você, meu camarada. Ah, função composta, mas muito fácil. Não deixo de ser função composta. Aí a pessoa aqui falando. Agora, esse aqui, ó. É... Eita, tá, tá. Até agora, vi só o Will falando disso. Já o César Anunciato, Castelo do Elementar, preparatório... Não faço ideia que preparatório é esse. Estratégia Militar, Isma. Não vi nenhum desses falando disso. É, mas, velho, eu não vou basear minha opinião em outros cursinhos, tá, gente? E nem quero aqui falar de outros cursinhos também. Mas o meu gabarito de matemática tava certo. E teve cursinho aí que, pô, super famoso aí, que errou a questão, velho. Que ficaram resolvendo questão e errou a questão, tá? Assim, então eu posso falar disso também. Ou, né, de vezes aqui que tiveram mudança de gabarito aqui, só porque, pô, minha opinião não vai ser baseada em outros cursinhos, tá, gente? Então, ah, não, o William tá errado porque outros cursinhos não falaram disso. Pô, então tá bom, fazer o quê? Né, a minha opinião, ela continua sendo prioridade pra mim, né? É óbvio, é óbvio. Mas é claro que minha opinião, ela pode mudar. Não mudou, tá? Mesmo escutando alguns argumentos, ela não mudou, tá? Então, assim, acontece, né? Fazer o quê? O que mais aqui que nós temos? Essa prova da EPK realmente veio mais difícil que as anteriores, também concorda. Mas essa questão que estão falando que é sobre composta, não é simplesmente fazer uma substituição? Sim, é simplesmente fazer uma substituição. Aí o outro falou, sim, ele que está de bobeira. Por mais que seja uma matéria que não tá prevista no edital. Tá vendo, gente, como é que deu muita controvérsia aí? Então, teve muita militada aqui, teve muita zoeira aqui também. E, pô, eu levo isso com bastante leveza, porque eu sei que o meu trabalho, ele tá sendo muito bem feito, né? E os hates vão aparecer, né? Eu quero mais disso aqui, porque isso vai dar mais visualização pro canal, né? E aí, consequentemente, vai divulgar um trabalho certo e correto que eu faço aqui, que é a nossa turma preparatória para a EPK. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa turma maravilhosa, o link está na descrição, tá bom? A nossa turma são aulas ao vivo, ministradas pelo Zoom, os alunos conseguem tirar as dúvidas pelo microfone. Inclusive, vários alunos estavam super bem capacitados para fazer essas duas questões, tá? Mas eu não tô aqui, gente, pra defender o aluno X ou o aluno Y, tá? É apenas a minha opinião. Não acho que a minha opinião tá baseada aqui em, pô, sobre a dificuldade que eu tive pra fazer a questão. Não, muito pelo contrário. Você pode ver minha live, que foi a primeira impressão que eu tive com a prova ali. E, pô, aquela questão 6, né, de análise combinatória é uma questão super difícil, que eu nem consegui resolver na live. E aí, logo depois, eu gravei um vídeo pra vocês resolvendo elas, aplicando apenas conceitos de ensino fundamental. Então, não é porque eu tive uma dificuldade ou o meu aluno teve uma dificuldade, não. É minha opinião mesmo, cara. Quando eu venho aqui, é minha cara limpa, é sinceridade, tá bom? Eu sei que aquela questão, ela podia ter feito, a gente podia ter feito simplesmente uma mera substituição, assim como eu fiz na live. Porém, eu não acho correto cobrar aquilo, tendo em vista o que é cobrado no edital. Somente isso. Mas, tudo bem, tá? Se sua opinião é diferente, a gente consegue conviver. E muitas pessoas aqui, é, que discordaram de mim respeitosamente. E a gente tá aqui pra isso, a gente tá sempre aprendendo, né? Eu aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito com vocês também. Eu só gostaria de agradecer a todos vocês que estão comentando, estão deixando o like aí nos vídeos, tá? Porque isso é bom demais. E a galera que, pô, eu falei hate aqui, mas eu sei que vocês apenas discordaram aí pacificamente nos comentários. E gostei muito de ver essas discussões aí, porque a gente sempre aprende mais, né? A não ser quando a gente tá só jogando os nossos argumentos sem querer ouvir o outro. E aqui eu ouvi muitos de vocês, inclusive conversei no WhatsApp com alguns, né? Se deveria ou não deveria ser anulada e tal. E foram conversas muito produtivas. Então, eu me sinto muito orgulhoso de dar aula para pessoas tão bem capacitadas quanto vocês. Então, muito obrigado por tudo e esse vídeo foi um pouquinho diferente, mas foi bem legal fazer. Foi bem legal. Eu quero fazer mais desses. Me senti um verdadeiro youtuber. Beijo, gente. Até o próximo vídeo e falou! E aí